Eu fiquei internada durante 40 dias na psiquiatria. Só que aí, nesse tempo, uma das minhas irmãs me achou no hospital internada. E aí eu comecei a voltar. E aí quando eu voltei, assim, em si, comecei a ter ânimo, eu tive alta, fui morar com essa minha irmã, e aí essa minha irmã foi procurar ajuda, e na ajuda nós achamos uma ONG. Porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sobreviver, não podia ser prostituta, eu tinha emagrecido muito, perdi toda a beleza, o cabelo, tudo que eu tinha, foi na droga e foi na doença da AIDS. E aí eu comecei a frequentar essa ONG, então eu fui ficando, e eu comecei a fazer o tratamento de antirretroviral. E comecei a fazer acompanhamento com o psicólogo. Eu descobri o porquê que eu não lidava bem com o meu corpo, o porquê que eu não queria viver, o porquê que eu queria tirar uma parte, o porquê que eu queria colocar outra parte. E aí foi quando eu descobri que eu era uma mulher transexual. E aí Obrigado.